As bolsas europeias terminam em queda com os investidores a privilegiarem ativos seguros antes das eleições nos Estados Unidos, a mudança de liderança na China e o voto no Parlamento grego sobre o novo pacote de austeridade. Madrid perdeu quase 1,8%, Milão recuou 1,4%, Paris cedeu 1,2%. Em Lisboa, o PC20 caiu 0,75%, penalizado por pesos pesados como PT, Brisa e EDP. O euro recua para 1,27%, as taxas das obrigações norte-americanas há 10 anos estão a subir ao invés da dívida alemã. O petróleo esteve a subir ligeiramente, mas o barril de Brent vale 105 dólares, o nível mais baixo desde agosto.